Boa tarde, boa tarde pessoal Boa tarde Yasmin Boa tarde Matheus Pessoal tiver ok aí, tiver com alguma dificuldade pra imagem, áudio, dá um alô aí, tá? Por favor Boa tarde Ana Boa tarde Jaima, olá Emanuel, Nayara, boa tarde, boa tarde Mayara Boa tarde Juliana Bom gente, vamos lá, última live do Bimestre Na próxima semana a gente vai ter a avaliação, certo? Deixa eu desligar aqui uma coisa Próxima semana a gente vai ter a avaliação E aí a avaliação vai ser nos modos das aulas, dos assuntos que a gente tá passando Então quem tá fazendo as atividades vai ter facilidade de resolver as questões, certo? Bom, vamos começar pra gente ganhar tempo, né? Vamos lá Pessoal tiver alguma dúvida com relação a sistemática Vão dizendo aí, porque aí a gente vai e aproveita o momento pra tirar, tá? Eu vou usar, eu não vou usar powerpoint, eu vou usar uma outra ferramenta que é mais prática, certo? O material pra estudar, eu vou durante a semana, né? Quando eu fizer a prova, eu vou selecionar as questões e eu vou conversando com vocês Então fiquem tranquilos com relação a prova Quem tá participando das atividades, tendo uma pontuação legal Provavelmente vai ficar com a nota boa, dificilmente fica com a nota ruim Certo? Previsão de aula? Nenhuma Tá, gente? Então é provável que a gente ainda fique em agosto sem aula É provável Eu não sei Espero que não Espero que a gente volte logo, o mais rápido possível E pra gente, vocês de fato, aprenderem as coisas, né? A aula online é boa, mas a presencial é melhor Isso é um fato, tá? Então É Esse é um momento que vai mudar tudo na vida de todo mundo, né? Não só com relação a educação, mas também com higiene Com relação a amizade O contato em vários aspectos da vida humana É bom De certa forma, é bom O ruim é o vírus, né? Claro Deixa eu... Eu tô puxando aqui a primeira questão Vou jogar logo pra vocês lá, tá? Eita Puxa Tá numa sala rada Só um minutinho, pessoal Doido, ouvi? A primeira questão Ela tem esses dizeres Vamos observar atentamente a figura, né? Aquela figurinha que eu coloquei lá pra vocês É esta figura aqui Certo? Deixa eu puxar aqui a figura A figura é essa Não sei se vocês observaram Mas é a mesma figura Que tá lá no material de vocês, tá? É a mesma figura Certo? Então são três questões Com essa mesma figura Ok? E fazendo alguns questionamentos Bom Então vocês tem lá as alternativas Então A resolução dessa questão Vocês precisam só atentar pra uma coisa Que tem um quadradinho Que tá do lado dessa questão, tá? E aí eu vou explicar Uma questão E já dá pra explicar Todas as três questões Vocês vão perceber Certo, pessoal? Então O material de vocês O material que eu passei pra vocês O primeiro material Que é bem resumidinho, tá, gente? É o material Bimest Deixa eu ver aqui Ah, com relação às atividades pendentes Pouquíssimos alunos Somente dois alunos fizeram até agora Kimi e Guilherme O resto não fizeram Pessoal, amanhã encerra o prazo, tá? Amanhã encerra o prazo Eu vou tirar Então quem fez a atividade Fez Quem não fez Eu não vou fazer mais nada Tá certo, gente? Então é importante Vocês que têm feito As atividades bonitinhas Dá uma conversada Com um coleguinha de vocês Diz aí pra ele fazer Essa atividade Porque é importante Tá? Na volta das aulas Vai ser muito corrido, pessoal Vai ser um negócio maluco Tá? Provavelmente eu vou ter que Revisar esse material Pra os alunos Que não estão tendo mais aulas Então vai ser um negócio De doido mesmo, tá? Então eu não vou deixar Uma expectativa legal Porque eu sei que vai ser Corrido o negócio Então é importante Que todos participem Das atividades Certo? Muito importante Tá bom? Infelizmente Não tá havendo Essa participação De quase todos os alunos Tá? Bom, gente Ó O quadradinho que tá lá No material de vocês É esse daqui Certo? E aí eu vou explicar Cada item desse Tá? Então aqui, ó O que é que eu vou ter aqui? Eu tenho aqui Uma transmissão De movimento circular Uniforme Essa transmissão Ela ocorre No mesmo eixo Ou seja Esse movimento circular Ele acontece Também com esse Mesmo movimento circular Então imagina Essas duas partículas Aqui Elas em movimento Circular uniforme Elas vão estar fazendo Praticamente O mesmo movimento Certo? Então essa é a ideia Do movimento circular uniforme Analisa Analisa essa figura Aqui, ó E analisa Essa figura Aqui Então o que acontece Quando eles Têm o mesmo eixo Tá? Quando eles Tão no mesmo eixo Eu vou ter que o R Esse R É de raio O raio de A Quem é o raio de A? O raio de A É a distância daqui Até aqui, ó Isso aqui é o raio de A Ok? É menor O raio de A É menor Que o raio de B Claro, né? Ó O raio de B Imagina que essa partícula Agora vai estar aqui, ó Quando essa partícula B Estiver aqui O raio de B É maior Que o raio de A O raio de B Ela é maior Que o raio de A Esse dizer aqui Eu tenho que o raio de A É menor Que o raio de B Então as perguntas Com relação Às As As afirmações Que eu faço aqui Vocês tem que se ligar Nisso aqui, ó O raio de A É maior que o raio de B Ou menor que o raio de B Frequência, né? Frequência Elas são iguais Por que a frequência é igual? Vê Eu tenho aqui Uma partícula em movimento Deixa eu apagar Acho que o meu computador Tá ruim de memória, galera Vamos lá Então aqui, ó A frequência de A Isso aqui é frequência, né? F é de frequência Isso aqui é frequência O que é que eu tenho aqui? Eu tô dizendo que Pra esse tipo de movimento circular Onde eu tenho duas partículas No mesmo eixo Eu vou ter a frequência delas Iguais E aí vocês tem que lembrar O assunto anterior O que é a frequência? Frequência é a quantidade de voltas Que ele dá em um segundo Então vamos supor que esse rapaz aqui, ó Ele dá dez voltas em um segundo Uma, duas Não, três voltas em um segundo Uma, duas, três Então esse moço aqui Ele dá três voltas Em um segundo Esse de cima Vai dar também as mesmas três voltas em um segundo Por que, ó Esse negócio aqui, ó Ele determina que as partículas Elas estão no mesmo sentido No mesmo eixo No mesmo instante do movimento Então essa partícula daqui E essa daqui Elas andam juntinhas É que nem Um disco, tá? É que nem um CD, tá? Eles andam Não é que essa partícula anda E essa fica parada Elas andam instantaneamente Então se elas andam instantaneamente E se essa Se essa partícula Ela dá três voltas em um segundo Essa partícula B Também vai ter que dar três voltas em um segundo E é por isso que eu digo Que as frequências Elas são iguais Tá claro, gente? Então é isso Por isso que a frequência é igual Se tiver alguma pergunta Vocês vão dizendo aí, tá? Boa tarde Juliana, Jamile Mateus Maria Eduarda Boa tarde a todos, tá? Certo, pessoal? Então é isso Frequência igual Por quê? Porque elas estão no mesmo movimento Elas andam instantaneamente No mesmo instante Tá? T O T significa Período, né? O T é período Coisa que a gente também viu Na última aula Nos últimos encontros Vimos três vezes Esse assunto aqui Período Período é o quê? Período é o tempo Que ele dá uma volta Aqui, ó O período É o tempo Que dá Uma volta Bem Se elas estão ligadas Aqui por esse braço O tempo Que essa Essa bolinha Vai fazer Pra dar uma volta É o mesmo tempo Que essa de cima Também vai fazer Pra dar uma volta Por isso que os tempos São iguais Ó Frequência igual Tempo Também igual Tá ok? Então o período Pra dar uma volta É igual A O período Pra A Foi de Vamos supor Um segundo, né? Se o período De A é um segundo O período de B Também vai ser um segundo Certo, pessoal? Então aqui É o que está explicando Por enquanto Raio Frequência E período Certo? Então são conceitos Que a gente já trabalhou Na sala de aula Nas últimas aulas E o que acontece É Essas Essas definições Só podem ser verdadeiras Porque Eles estão No mesmo eixo No mesmo eixo Aqui, ó E como estão No mesmo eixo Eles também estão ligados Por esse quadradinho Aqui Que eu estou apagando Agora pra vocês Certo? Bom Vamos lá É A próxima O próximo é o V E o V O que danado é o V? Esse V aqui, ó Velocidade A É menor Que a velocidade B O que é esse V? Esse V É essa setinha aqui, ó E se vocês lembram Nas últimas aulas A gente falou bastante, hein? Velocidade Velocidade O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo Que a velocidade Dessa partícula Ela é menor Ela é menor Que a velocidade Dessa partícula É claro, né? Se essa partícula Ela anda pouco Pra dar uma volta Essa daqui Anda muita coisa Pra dar também uma volta Então por isso Que a velocidade dela Tem que ser maior Mas professor Como é que pode A velocidade Dessa daqui Ser maior Que essa daqui Se ela está no mesmo eixo É porque Essa velocidade aqui É a velocidade escalar É a velocidade Nesse ponto aqui, ó Velocidade tangente É esse ponto Então quando eu tiver Um movimento circular Né? No mesmo eixo Certo? As velocidades escalares De acordo com o raio São completamente diferentes Então a velocidade Que tem o raio menor Vai ser menor Que a velocidade Que tem o raio maior Lembrem-se Lembrem-se Aqui em cima Eu já falei Que o raio São menor, né? A velocidade Também é menor Tá claro? Então o aluno Tem que ficar esperto Nisso aqui Mesmo Se estão no mesmo eixo Se estão no mesmo eixo Então as velocidades Elas são As velocidades escalares Elas são diferentes Quem é que tem A velocidade maior? A que tem a velocidade maior É a que tem O maior raio Tá bom, pessoal? Isso é velocidade escalar Tá certo? Esse W aqui Deixa eu até Escrever aqui Que eu não escrevi É velocidade Escalar Outro conceito Que vocês aprenderam Nesse bimestre É esse daqui E esse conceito É o conceito Da velocidade Velocidade Angular O que é a velocidade angular? Velocidade angular O próprio nome já fala Física é que nem português, galera Tem tudo na descrição dele Ó Velocidade angular é o que, ó Imagina Que aqui eles começaram O movimento Deixa eu botar aqui Marca texto Então aqui, ó Aqui eles começaram O movimento Eu quero saber Até aqui, ó Até aqui Certo? Não sei se vocês vão lembrar Nas últimas aulas A gente falou muito Sobre velocidade angular Eu falava pra vocês Que a velocidade angular É a velocidade que o ângulo gira Ou seja Aqui, ó Velocidade angular Aqui, ó Eu tô tendo Velocidade angular Tem um ângulo Que tá sendo formado Esse ângulo Ele tá mexendo, né? Então aqui Eu tenho um ângulo Certo? Aqui eu tenho um ângulo Aqui eu botei um ângulo E na medida que esses corpos Se movimentam Eles vão percorrer Esse ângulo E aí se a gente Damos o nome De velocidade angular Tá? A velocidade angular Nesses dois casos Também são iguais Por quê? Porque a velocidade angular De A Daqui Até aqui Ela precisa ser igual A velocidade angular Daqui até aqui Por quê, professor? Porque eles estão No mesmo No mesmo Eixo aqui, ó Se eu chamar isso aqui De eixo Se eles vêm até aqui Eles vão estar No mesmo eixo Então tem que ter A mesma velocidade angular Pra que esse movimento Aconteça Se a velocidade angular Fosse menor O que é que ia acontecer? Esse daqui ia ser Mais rápido E esse aqui ia ficando É que nem Um ponteiro de relógio O ponteiro de relógio Eu tenho um ponteiro de minuto Que anda mais rápido Que o ponteiro das horas O ponteiro das horas Tem velocidade angular Diferente do ponteiro dos minutos Tá certo, pessoal? Então a ideia De velocidade angular Ela tem que ser igual Por que tem que ser igual? Porque eles estão No mesmo eixo Eles estão No mesmo eixo Essa é a lógica Da velocidade angular Certo? E por fim É a aceleração centrípeta A aceleração centrípeta Lembre-se A fórmula da aceleração centrípeta É a velocidade ao quadrado Sobre o raio Essa é a fórmula Da aceleração centrípeta Uma das questões Ele vai questionar Essa questão Da velocidade Da aceleração centrípeta Não é a velocidade Cuidado Não é a velocidade angular É a velocidade escalar É essa velocidade aqui É essa velocidade aqui Que vai ser A usada para calcular Essa aceleração centrípeta E o que é A aceleração centrípeta? Isso a gente viu também No começo das aulas presenciais Eu falei para vocês O que é a aceleração centrípeta No movimento circular uniforme Ela é bastante utilizada Tá? Então deixa eu explicar Para vocês aqui Recapitular, né? A ideia da aceleração centrípeta Então aqui O que é a aceleração centrípeta? Tá, gente? Vê Essa partícula Vamos supor que ela esteja Aqui nesse ponto Se ela está nesse Se a partícula A Está aqui nesse ponto O que é que vai acontecer? Ela vai ter a velocidade aqui Não é isso? Isso é o eixo da velocidade Se tem velocidade E essa velocidade Ela variar Se essa velocidade Ela variar Veja Não é velocidade uniforme É a velocidade escalar Se essa velocidade escalar Variar Teoricamente A gente também teria A aceleração Teria também A aceleração E essa aceleração Eu já falei para vocês É a aceleração Tangencial Certo? Essa aceleração É a aceleração Tangencial Só que aqui Isso aqui é um movimento Circular uniforme Aqui é movimento Circular uniforme Se é movimento Circular uniforme Não tem aceleração Tangencial A aceleração Tangencial É zero Beleza? A aceleração Tangencial Mas Existe uma aceleração Chamada de aceleração Centrípeta Que faz com que mude A velocidade O módulo da direção O módulo Tem uma Perdão Existe uma aceleração Centrípeta Essa aceleração Centrípeta Ela se dá Para o centro Da circunferência Certo? E ela faz com que O vetor velocidade Ele mude A direção E o sentido Então O vetor velocidade Ele só muda A direção E sentido Por causa Da aceleração Centrípeta Tá certo gente? Então Essa aceleração Centrípeta Vai existir Mesmo O movimento Sendo uniforme Mesmo O movimento Sendo uniforme E essa aceleração Centrípeta Ela depende de quem? Depende da velocidade Da velocidade Que está aqui E do raio E aí Onde é que está O x da questão? Se ela depende Do raio O raio Daqui Para cá É um Certo? E daqui Para cá É outro Significa Que as acelerações Centrípetas Elas são Diferentes As acelerações Centrípetas Elas são Diferentes E ela vai seguir O que? A mesma coisa Do raio Ó A aceleração Centrípeta De A Ela é menor Que a aceleração Centrípeta De B Gente É isso que vocês Têm que aprender Na parte teórica De física Com relação A movimento Circular uniforme Chamando A gente chama De transmissão De movimentos Esse movimento É transmitido A partir do mesmo Eixo Esse movimento É transmitido A partir do mesmo Eixo E eles estão No mesmo Sentido Ok Essa é a primeira Questão A primeira Questão A segunda Questão E a terceira Questão Ela vai trabalhar Justamente Com isso aqui Com toda essa Explicação Que eu passei Para vocês Tá bom Então só Para finalizar Deixa eu Limpar Aqui Então Aqui Para finalizar Então Quando eu tiver Quando eu tiver Um movimento Circular uniforme Num eixo Certo Quando eu tiver Um movimento Circular uniforme Num mesmo eixo Significa que eu vou Atender a essas Regras aqui Eu vou atender A essas regras O raio O raio de A É menor Que o raio de B O raio de A É menor Que o raio de B A frequência de A É igual A frequência de B Por quê? Porque eles estão No mesmo eixo Além de estarem No mesmo eixo Eles estão ligados Aqui Então a frequência De um É igual A frequência de outro A frequência de A É igual A frequência de B O período de A Tem que ser igual Ao período de B Por quê? Porque o tempo Que eles dão Uma volta Tem que ser o mesmo A velocidade Escalada de A Tem que ser menor Que a velocidade Escalada de B Por quê? Porque a distância Que essa partícula Ela percorre É menor Que essa partícula De B Percorre Então essa daqui Tem que ter Maior velocidade Como assim? A gente sabe Que a velocidade É a distância Dividido pelo tempo Então V Se eu tenho O mesmo tempo O tempo é o período Se eu tenho Aqui o mesmo período Se eu tenho O mesmo tempo Aí eu mudo A distância Então vamos lá A distância Que essa daqui Percorre Vamos supor Que seja 10 A distância Que ela vai percorrer É 10 metros Essa daqui Vai percorrer 10 metros? Claro que não Essa daqui Vai ter que percorrer Bem mais Que a de baixo Então vamos supor Então vamos supor Que ela percorre 15 metros Se ela vai percorrer 15 metros O que vai acontecer? Vamos supor No primeiro caso Velocidade A É 10 metros Dividido por 1 segundo Significa que ele vai percorrer Uma velocidade De 10 metros Por segundo Essa é a velocidade A E a velocidade B 15 metros Dividido por 1 segundo Vai dar 15 metros Por segundo Ou seja A velocidade desse moço Aqui tem que ser maior Para que isso aconteça Velocidade angular Tem que ser igual Porque a velocidade angular Tem que ser igual Essa partícula Tem que perder A mesma velocidade Do ângulo Dessa partida Dessa partícula aqui Se as velocidades Angulares forem diferentes Vai dar um retrocesso Uma vai ser maior Que a outra E uma vai ficando Então nós temos que ter A velocidade angular Igual E por fim A aceleração centrípeta Que é a que faz mudar A direção e o sentido Desse vetor aqui Esse vetor Só muda de direção E sentido Por causa Da aceleração centrípeta Mesmo o movimento Sendo uniforme A aceleração centrípeta Ela é diferente de zero Ela é que muda A direção E o sentido Da partícula E por que A aceleração centrípeta De A Tem que ser menor Que a aceleração Centípeta de B Porque o raio de A É menor Que o raio de B Tá certo gente? Então são esses os conceitos Para a gente responder As três primeiras Perguntas Então Vamos para a quarta questão Tá? Alguma dúvida? São dez questões É Beleza Beleza Leila Boa tarde Vamos embora Vamos para a Quarta questão Então a primeira Segunda E a terceira questão Óbvio que a roda É diferente Tá gente? Elas são Elas mudam Tá? Vamos lá Para o quarto Porque o quarto Ele vai dar Um trabalhozinho Extra Para vocês A quarta questão Diz isso aqui Óbvio que a roda Tá certo? Tá certo? Vamos lá Então é o seguinte Considera um computador Que armazena Informações em um disco rígido Que gira a uma frequência De 200 Hz Esse meu computador Não vai girar nessa frequência Eu vou dizer que ele vai girar A uma frequência De 500 Hz Tá? Então mudei a frequência Cada unidade de formação Ocupa um comprimento De 0,5 micrômetros Não vai ser 0,5 micrômetros O meu Vai ser 0,2 micrômetros 0,2 micrômetros Para quem está esquecido O símbolo de micrômetros É um mi e um m No caso aqui muda, né? 0,2 Vezes 10 elevado a menos 6 Na direção do movimento Da rotação do disco Tá ok? Quantas informações magnéticas Passam por segundo Pela cabeça de leitura Ele quer saber Quantas informações magnéticas Quantas informações magnéticas Passam por segundo Por segundo Pela cabeça de leitura Se vai posicionada A 6 centímetros O meu não vai ser 6 centímetros Vou mudar Vou botar 5 centímetros Então aqui Consequentemente Vira 5 centímetros Do centro do seu eixo Observe o desenho Então aqui O que é que ele está dizendo aqui Ele está dizendo que eu tenho Aqui é o centro do eixo Daqui para cá Eu tenho 5 centímetros Então aqui é 5 centímetros Cada pedacinho desse Cada pedacinho desse É uma informação que ele processa Então aqui Aqui não vai ser 0,5 Aqui vai ser 0,2 Vezes 10 elevado a menos 6 metros Né? Bom Então aqui pessoal Aqui é uma questão Que a gente vai trabalhar Com o movimento circular uniforme E a gente tem que lembrar De alguns conceitos Tá? Então vamos lá Ele é o seguinte Um computador que armazena informações Em um disco rígido Que gera uma frequência De 500 hertz O que é que está acontecendo? Ele dá 500 voltas Em 1 segundo Essa é a primeira informação que eu tenho Ele dá 500 voltas em 1 segundo Cada unidade de formação Ocupa um comprimento de 0,2 micrômetro Ou seja Cada pedacinho desse Uma informação Uma informação Ele ocupa 0,2 Vezes 10 elevado a menos 6 Certo? Bom Na direção do momento da rotação Quantas informações magnéticas Passam por segundo Pela cabeça de leitura Se ele estiver posicionado A 5 centímetros do seu eixo Primeira coisa A gente tem que calcular Aqui Quanto é que vale O comprimento Disso aqui Quanto é que vale O comprimento Disso aqui Como é que eu calculo O comprimento Dessa circunferência Então Como é que eu calculo O comprimento Dessa circunferência O comprimento É 2 Vezes Pi Vezes R Certo? Esse é o comprimento Da circunferência Tá ok, gente? Então vamos lá Qual vai ser o comprimento Desse negócio aqui Todinho O comprimento Desse vai ser 2 Vezes Eu não coloquei O valor de pi Não, pessoal Se eu não coloquei O valor de pi Então deixa eu ver Uma coisa aqui Na questão Que tinha O valor de pi Eu não coloquei Na questão Que pi Valia 3 Não, né? Aí fica difícil Observe o desenho Foi Eu não considerei Eu não pedi Para vocês considerarem Que pi vale 3 Então Vou considerar Vou corrigir Lá a questão E vou querer Que vocês considerem Esse valor de pi Aqui Mas de conta Que aqui o pi É igual a 3 Então aqui vai ser 2 Vezes 3 Vezes o raio Quanto aqui vale o raio? O raio é essa distância Daqui para cá E ele vale Isso aqui, né? O raio vale 0,2 Vezes 10 Elevado a menos 6 Tá? Então o comprimento Vai ser 6 2 vezes 3 Dá 6 Certo? Vezes Vocês podem fazer direto Eu como estou sem calculador Eu vou fazer Do jeito mais tradicional Tá? Aqui fica assim 6 vezes 2 Sobre 10 0,2 É a mesma coisa De 2 sobre 10 Vezes 10 Elevado a menos 6 Tá? Então o que é que eu vou ter aqui? 6 vezes 2 Dá 12 Vezes Ó 10 elevado a menos 6 Esse 10 está aqui embaixo Quando ele sobe Quando ele vai para cima Ele fica 10 elevado a menos 6 Vezes 10 elevado a menos 1 Esse 10 Quando aqui vem para cima Ele vai ficar assim Então o comprimento vai ser 12 Vezes 10 elevado a menos 7 Então aqui eu tenho o que? A soma, né? Menos 6 com mais Menos 6 com mais Dá 12 Vezes 10 elevado a menos 7 Logo o comprimento Vai ser igual a 1,2 Notação científica, tá? Vezes 10 elevado a 1 Por quê? 1,2 vezes 10 dá 12 1,2 vezes 10 dá 12 Vezes 10 elevado a menos 7 Certo? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui Então aqui Então aqui eu tenho que o comprimento da circunferência Vai ser igual a 1,2 Vezes 10 elevado a Aqui é mais um Mais um menos 7 Menos 6 metros Esse é o comprimento dessa circunferência aqui, ó Esse é o comprimento dessa circunferência Tá ok, pessoal? Beleza? Bom Se o comprimento Opa Tem coisa torta aí, gente 0,2 é a distância de uma informação Então Infelizmente Aqui eu confundi, gente Aqui eu confundi A distância é 5 centímetros Então eu tenho que apagar tudo aqui, ó Ah, meu Deus do céu Tá vendo que é que dá aula online? É isso aí, ó Mas é bom que vocês aprendem Agora essa live, pelo jeito que eu tô vendo, vai ficar grande, viu? E a memória da máquina não tá ajudando, não Eu não reiniciei o computador Ele não apagou a memória Por isso que tá cheia a memória dele Nossa Então aqui, voltando, tá, pessoal? Me perdoem aqui, ó Dois Dois Vezes o pique vale três Vezes o raio O raio É a distância daqui pra cá, ó E no meu exemplo Eu disse que era cinco centímetros Se é cinco centímetros Aí é cinco Vezes Dez elevado a menos dois Professor, de onde eu sou danado se eu tirar isso? Vê Nas aulas iniciais a gente falou, quando eu tenho 1 metro, eu tenho 1 metro. Se eu quero transformar 1 metro em centímetros, basta eu multiplicar por 10 elevado a menos 2. Se eu quero transformar de metros para milímetros, basta eu multiplicar por 10 elevado a menos 3, o número. Então aqui se eu tiver 5 centímetros, se eu tenho 5 centímetros, troco por 10 elevado a menos 2. Se eu tenho 5 milímetros, eu troco esse milímetro por 10 elevado a menos 3. Eu falei isso no começo das aulas, certo? Vamos lá, voltando à física aqui. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2. Só repetir o que está em cima. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o comprimento da circunferência. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o comprimento da circunferência. Se a circunferência tem esse comprimento, eu vou ter que fazer uma nova relação. Se eu sei que uma informação é processada nessa distância aqui, 0,2 vezes 10 elevado a menos 6, que é esse pedacinho aqui. Então quantas informações vai ser processada nesse comprimento de circunferência? Quantas informações vão ser processada aqui nessa trilha do CD? É isso que ele quer saber. A princípio, tá? É isso que eu preciso calcular. Aqui eu só tenho a regra de 3 já. Esse vezes esse, esse vezes esse. Eu vou ter 0,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes x, é igual a 30, vezes 10 elevado a menos 2. x vai ser igual a 30, vezes 10 elevado a menos 2, dividido, ó, por 0,2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá multiplicando isso aqui tudinho, um pra cá dividindo. Aí eu vou fazer uma, vou dar uma dica pra vocês aqui. Então aqui eu tenho 30 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 0,2, é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1. Isso é uma técnica, pessoal, pra vocês não ter que estar fazendo as contas. Se vocês quiserem fazer conta na calculadora, fica à vontade. Mas quem for fazer na mão, aprenda esses macetes que eu tô dando aqui, tá? Então, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 6. 2. O que é 2 vezes 10 elevado a menos 1? É a mesma coisa de 2, dividido por 10, né? 0,2. Aqui, ó, que é igual, se aqui é 2, se aqui o 10 tá embaixo, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, tudo isso aqui é igual. Tudo isso aqui é igual. Certo? Então aqui eu vou ter, ó, 30 ali por 2, 15, vezes 10 elevado a menos 2, que tá aqui em cima. Aqui eu tenho, ó, 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 6. É a mesma coisa de 10 elevado a menos 7. Certo? Então, ó, o que é que vai acontecer? 15 vezes 10 elevado a menos 2, vezes... Aqui não tá negativo? Quando vai pra cima ele fica positivo. Fica 10 elevado a 7. Logo, 15 vezes... Menos 2, mais 7, 10 elevado a 5. Essa vai ser a quantidade de informação. Esse 15 vezes 10 elevado a 5 é a quantidade de informação que é processada quando ele dá uma volta. Essa é a quantidade de informação que ele processa quando dá uma volta. Cadê, pessoal? Tudo certo aí? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quando ele dá uma volta, ele processa todas essas informações aqui, ó. Certo? Não acabou a questão por quê? Porque ele disse, gente... Ele quer saber quantas voltas ele dá em 1 segundo. Vê. Ele disse assim, ó. 500 voltas... Em 1 segundo. Em 1 segundo. Isso é a mesma coisa de 500 Hz. Na questão de vocês, ele está dizendo que é 200 Hz. Tá? A questão de vocês não é 500, é 200 Hz. Na minha questão é 500 Hz. Então, eu sei que ele dá 500 voltas em 1 segundo. Na questão, ele perguntou isso, ó. Olha o que ele está perguntando na questão. Vou destacar lá para vocês, ó. Na questão, ele diz isso, ó. Quantas informações magnéticas passam por segundo pela cabeça de leitura? Olha, eu sei que quando ele rola 1 volta, quando ele dá 1 volta, ele rola 15 vezes 10 elevado a 5 informações. Em 1 volta, ele dá 15... Meu Deus do céu. Peraí que eu sou professor. Não sou... Deixa eu apagar isso aqui. Não posso, não. Quando ele dá 1 volta, ele processa, gente, 15 vezes 10 elevado a 5 informações. Que número é esse? É assim, ó. 15, 1, 2, 3, 4, 5. Isso a gente viu lá no comecinho das aulas. 1 milhão e 500 mil informações quando dá só 1 volta. Então, quando ele dá 1 volta, ele dá 1 milhão e 500 mil informações. E quando ele dá 500 voltas? Quando ele dá 500 voltas, Eu não sei quantas informações são processadas. Eu sei que quando ele dá 1 volta, ele processa... Está na 15 vezes 10 elevado a 5. É isso que ele dá. Meio pelos extremos. X vezes 1 é igual a 500 vezes 15 vezes 10 elevado a 5. X vezes 1 dá X. 500 vezes 15. Vamos lá, né? Eu vou colocar tudo em notação científica para ajudar. 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, ó. 500 é isso aqui. Quem é 15? 15 é 1,5 vezes 10 elevado a 1. 15 é isso aqui. 15 é 1,5 vezes elevado a 1. 1,5 vezes 10 dá 15, tá, gente? É isso que eu estou fazendo. 5 vezes 10 ao quadrado dá 500. Isso aqui vezes 10 elevado a 5. Logo... 5 vezes 1,5 dá quanto? Vamos multiplicar, né? 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7. Isso aqui vai dar 7,5. 5 vezes 1,5 dá 7,5. E aqui eu só faço somar. 10 ao quadrado com 1 dá 3. 2 mais 1 dá 3, mais 3 dá 5. Mais 5 dá 8, perdão. Então, ó, quando em um segundo ele processa tudo isso aqui de informação. 7,5 vezes 10 ao oitava informações, tá? Você tem que seguir essa sequência aqui, tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos para a quinta. Essa é a quarta, tá? Não? Vamos para a quinta. Vamos pegar a quinta. Esse é o último assunto. É pesado mesmo, tá? Não se preocupem. Se vocês pegarem essa live e pausarem, leem de novo, vocês conseguem resolver qualquer questão de movimento uniforme, tá? Movimento circular com transmissão de movimento. Vamos para a quinta. Vamos para a quinta que está. Não se preocupem, se der tempo, a gente faz as 10, tá? Duas partículas A e B desenvolvem um movimento circular uniforme. Então, eu tenho aqui as duas partículas A e B, que são essas partículasinhas aqui. Essa é a partícula A e essa partícula B. Como se B fizesse isso aqui, ó. E A fizesse isso aqui. Bom, tá? Aqui é o movimento dessas partículas, tá? A partícula A está a uma distância de 15 centímetros de B. Ou seja, a distância daqui para cá, ele deu aqui, né? É 15. Não, vai ser 15 comigo. Vai ser 30 centímetros. 30 centímetros. Tá? A partícula A está a uma distância de 30 centímetros de B. Aqui eu vou mudar também para 30 logo. B está a uma distância D. Ele está a uma distância D que ele não disse aqui, ó. Ele não deu a distância. Ele só disse que a distância é D, tá? Do centro dessa trajetória. Os pontos estão fixos no ponto. Ou seja, esses pontos, eles estão fixos aqui, ó. Nesse ponto. É possível a partir da velocidade angular. Ele já disse aqui para vocês, ó. Velocidade angular. A partir da velocidade angular. Calcular a distância de D. Certo? Quando vocês, vocês têm que lembrar como é que eu calculo a velocidade angular. Velocidade angular, certo? É a velocidade sobre o raio. Lembram dessa fórmula? Velocidade angular é a velocidade sobre o raio. Essa é a fórmula da velocidade angular. Se ele diz que é possível calcular o valor de D usando essa fórmula, a velocidade linear, ele diz que é 30 centímetros por segundo. E a velocidade linear de B é 12. No meu caso, eu vou alterar. Não vai ser 30 e 12. Eu vou botar aqui sendo 15. E aqui eu vou botar sendo 45. Aqui é 45. Aqui é 15. Calculo o valor de D. Ó, gente. Simplão, velho. Simplão. Como é que eu calculo a velocidade angular de A? Velocidade angular de A vai ser igual à velocidade linear de A sobre o raio. Certo? Ok? Como é que eu calculo a velocidade angular de B? Velocidade angular de A aqui, ó. É sobre o raio? É sobre o raio. Como é que eu calculo a velocidade angular de B? A velocidade angular de B vai ser a velocidade de B sobre esse pedacinho aqui, ó. Sobre esse pedacinho. E esse pedacinho aqui, ele vale D. Então, está aqui, ó. Velocidade angular de A, velocidade angular de B. Aí, vocês lembram, lá no comecinho, quando a gente pegou... Lá no comecinho aqui, ó. Lembram disso aqui? Velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Eu estou igualando as velocidades. Porque essas velocidades, elas são iguais. A velocidade angular de A vai ser igual à velocidade angular de B. Dito isto, com esse conceito que vocês já sabem, que vocês... Se vocês estudarem, né? Obviamente. Vocês vão lembrar desses conceitos na hora de fazer a prova do Enem. Ao que é que vocês têm que se ligar, gente? Se eu sei que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, Eu vou dizer que a velocidade de A sobre o raio é igual à velocidade de B sobre o D. Ó, velocidade de A foi quanto? Eu disse aqui, ó. Velocidade linear de A é 45 centímetros por segundo. Eu vou colocar aqui, ó. Quanto equivale ao raio de A? O raio de A é a distância daqui até aqui, certo? Deixa eu apagar esse negócio aí. Ó, a velocidade, deixa eu apagar esse aqui também. A distância... O raio... O raio de A vai ser aqui, ó. Daqui até aqui. Então, esse raio de A vai ser quem? D mais a distância que eu coloquei aqui. Qual foi que eu coloquei? Foi 30, né? Foi 30. Então, na verdade, o raio de A vai ser D mais 30. Se o raio de A é D... Então, eu vou colocar aqui, ó. 45 sobre D mais 30. É igual... Quem é a velocidade de B? A velocidade de B está aqui no problema. Ele disse que é 15, né? A velocidade de B é 15. Certo? Sobre a distância. Vê que coisa linda aqui, ó. Regra de 3, né? Regra de 3. Eu vou até mudar de cor. Vou até botar amarelo. Então, aqui, ó. Eu tenho... 45 vezes D. Meio pelos extremos, né? 45 vezes D. É igual a 15 vezes D mais 30. Meio pelos extremos. O que é que eu vou ter? 45D. É igual a 15 vezes D, né? Usa a propriedade distributiva. Esse vezes esse. E esse mais esse. 15 vezes 30 dá... 450, né? 450. Certo? 15 mais D é 450. Voltar pra cá, né? 45D menos 15D. É igual a 450. Então, 45D menos 15D dá 30D. É igual a 450. Logo, o D vai ser igual a 450. Dividido por 30. 450 dividido por 30. Zero, corta com zero. 45D por 3. E por 3. O D vai ser igual a 15 centímetros. Essa era a resposta da minha alternativa. Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês também respondem essa questão que está no Socrates. Dúvidas? Sei que tem, pessoal. Sei que é impossível não ter dúvidas. Mas, depois vocês podem pegar essa live e botar pra cima e pra baixo. Sexta-feira. Sexta-feira, tá, Emanuel? Vai entregar na sexta. Agora vamos pra... A gente tá com... Quanto tempo de live, gente? Tô até perdido aqui no tempo. Nem mais não. Não sei. 50 minutos. Vamos lá. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, agora eu tenho uma outra situação. As questões 6, 7 e 8, elas vão trabalhar com movimento circular uniforme. Certo? E aí, o que é que acontece nesse movimento aqui agora, galera? O que acontece nesse movimento aqui agora? É o seguinte. Eu tenho eixos diferentes, ó. Eixos diferentes. Na primeira condição, o eixo era o mesmo. Aqui eu tenho eixo diferente. Aqui é aquela... A catraca da bicicleta. Aqui é a catraca e a coroa. Um vai puxando o outro, né? A catraca puxa a coroa. Então, aqui eu tenho eixo diferente. Tá? Então, o que é importante aqui vocês observarem. Bom, o raio... O raio... O raio de A... O raio dessa rodinha aqui, ó. Ele é maior que o raio de B. Tá certo? Então, vocês estão vendo que os raios são maiores. Então, aqui é um raio maior. Se vocês traçarem uma setinha aqui, vai ficar um 7. Tá? Então, a primeira coisa aqui, o raio dessa daqui é maior que o raio dessa daqui. Importantíssimo isso, tá? Bom, se os raios são diferentes, pessoal, o que vai acontecer com a frequência? Vê. Se o raio é diferente, as frequências também serão diferentes. Vamos pegar a frequência de A. A. Aí vocês têm que lembrar de novo do conceito de frequência, tá? O que é a frequência? Frequência é a quantidade de voltas em um segundo. Frequência é a quantidade de voltas em um segundo. Se essa daqui tem um raio maior... Se essa daqui tem um raio maior... Quando essa daqui chegar aqui... Essa daqui já tem dado uma volta. Vocês entendem? Essa daqui, ó. Já tem dado uma volta. Né? Por quê? Porque o raio dessa daqui é maior. O raio aqui é menor. Então, ele vai andar menos pra dar uma volta. Esse aqui não. Esse aqui tem que andar mais pra dar uma volta. Se ele andar mais, significa que a frequência dele é menor que a frequência de B. A frequência do raio maior é menor do que a frequência do raio menor. Essa é a lógica. Esse pensamento que vocês têm que estar na mentezinha de vocês, tá? Se eu tenho um raio maior, a frequência é menor. Tá, gente? Gente, se eu tenho um raio maior, a frequência é menor. Então, é o primeiro raciocínio aqui, ó. Primeiro, se o raio de A é maior que o raio de B, a frequência de A é menor que a frequência de B. Frequência de A, a frequência de A é menor que a frequência de B. Bom, período, né? Período, vou trabalhar agora o período. Período é T de A. O período de A é maior que o período de B. O período de A é maior que o período de B. Claro, né, gente? Então, ó. Vamos fazer a lógica. Esse daqui, pra dar uma volta, Certo? Ele vai ter... Vamos supor que ele dê uma volta aqui em 20 segundos. Ele dá uma volta em 20 segundos. Quando esse aqui dá uma volta em 20 segundos, esse aqui, gente, já tá longe, ó. Já tem dado uma volta e uma beirinha aqui, ó. Tem dado um pedacinho. Então, o período desse daqui é menor. O período desse aqui, o B, ele leva menos tempo. Ó, o período desse aqui, ó, é bem menor do que o período desse aqui. Se esse aqui tem um período de 20 segundos, vamos supor que esse aqui, ó, ele vai ter um período de 15 segundos. Esse aqui vai dar uma volta em 20 segundos. Esse aqui vai dar uma volta em 15 segundos. Por isso que o período de A, o período que tem um raio maior, é maior que o período que tem um B, tá? Aí, ó, onde tá... Essa aqui é diferente, tá? Da primeira condição. A gente viu que as frequências é igual, o período é igual. Aqui o raio de A é menor que o raio de B. Lembrem-se. Na primeira condição, a gente tinha uma circunferência aqui, e uma circunferência aqui. Eita, ficou tonto, né? Ficou muito torto. Meu Deus do céu. Então, mais ou menos aqui. Então, eu tenho aqui, eu tenho um eixo, né? Eu tenho um eixo. Então, ó, o raio de A era bem menor que o raio de B. Se o raio de A era menor que o raio de B, a frequência era igual, porque eles estão no mesmo eixo. O período também era igual, porque eles estão no mesmo eixo, tá? Mas aí vem a velocidade agora. A velocidade de A tem que ser igual à velocidade de B. A velocidade que essa roda gira, velocidade escalar, tem que ser igual à velocidade que essa roda gira. E por que a velocidade tem que ser igual, pessoal? Porque, ó, elas estão em contato. Se essa daqui tem uma velocidade diferente dessa, a corrente cai, né? Se o rodo mais que a catraca, a corrente cai. Então, não pode ser velocidade diferente. Eles têm que ter velocidades iguais, tá? Então, quando eu tenho no mesmo eixo, a velocidade tem que ser igual, pessoal. Ok? Se eles estão no mesmo eixo aqui, ó, velocidade igual... Mesmo eixo, perdão. Mesmo eixo não, eixo diferente, tá? Então, as velocidades aqui elas têm que ser iguais. Se não, não dá certo. A corrente cai, tá? Bom, esse aqui, ó, é o que vai mais usar a inteligência de vocês. E vocês não podem esquecer, né? Velocidade angular é a velocidade a escalar sobre o raio. Se a velocidade angular é a velocidade escalar sobre o raio e eu quero achar essa velocidade, o que é que eu faço? Eu passo esse raio pra cá. Então, é ficar assim, ó. A velocidade angular vezes o raio é igual a velocidade. Ou, a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o viaduto. Então, essa fórmula é o que a gente vai usar mais porque as velocidades elas são iguais. Tá certo? Bom, isso eu tô falando, pessoal. Eu tô resumindo as três próximas questões. A sexta, a sete e a oitava, tá? Velocidade angular. Velocidade angular, vamos analisar a velocidade angular. O que é a velocidade angular? É a velocidade do ângulo, tá? Então, ó, essa velocidade angular daqui, essa velocidade angular daqui, ó, tem que ser menor que a velocidade angular daqui. E por quê? Porque essa daqui, pessoal, tem um raio maior. Se essa daqui tem um raio maior, então ela, o que é que vai acontecer? Ela vai, o ângulo dela vai ser menor do que essa aqui. Essa daqui gira mais, essa daqui gira menos, tá? Então, se essa daqui ela tem que girar menos pra acompanhar a velocidade dessa daqui, eles têm velocidade angular diferente. Consequentemente, a velocidade angular do ar, do que tem um maior raio, é menor que a velocidade de B. Então, esse conceito, pessoal, também é uma questão teórica da física que vocês têm que se ligar. Professor, não é pra ser igual, não. Aqui é igual por quê? Porque se se aqui for diferente, essa daqui anda mais do que esse. Então, não tem um movimento circular uniforme. Vai ficar um negócio meio doido. Vai ficar que nem relógio. Aqui, ó, eu tenho que ter velocidades angular diferentes. Aqui, às vezes, eu tenho que girar mais pra essa aqui dar uma volta, tá? Então, a velocidade angular é aquela velocidade que vai dar o giro, ela que vai determinar o giro da roda, tá certo, gente? Então, é isso. A velocidade angular, se ela tem um raio maior, ela tem que ser menor que a velocidade angular de B. É assim, ó. Imagina, imagina a seguinte situação. Vê, eu tenho esse pano, ele gira, né? Se eu diminuir esse pano, ele tem que girar mais, porque o raio dessa daqui diminuiu. Como o raio dessa aqui diminuiu, ele tem que girar mais. Como o raio dessa aqui é grande, ele gira mais lento, tá certo? Isso é o que a gente vai definir a velocidade angular, a velocidade do ângulo, tá? E o último conceito é a aceleração centrípeta. Como a gente já falou já em aceleração centrípeta, é o que? A aceleração centrípeta é a aceleração para o eixo, é a aceleração para o centro da trajetória. Vê, se essa daqui tem um raio maior, consequentemente, a aceleração centrípeta dela tem que ser menor que essa aceleração aqui, ó. Porque essa daqui, ela gira mais rápido. Se ela gira mais rápido, significa que a aceleração centrípeta dela tem que ser maior do que essa daqui. Lembrem-se, de novo, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se esse raio daqui aumenta, a aceleração diminui. São grandezas de inversamento proporcionais. Não sei se vocês vão lembrar disso. Matemática, tá? se o raio aumenta, ó, se o raio aumenta, a aceleração centrípeta diminui. Se o raio aumenta, a aceleração centrípeta diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Gente, essa é a parte teórica inicial das questões 6, 7 e 8 que vocês têm que se lembrar. Tá certo? Vamos para nona questão. Essa live ficou grande porque realmente é muito assunto, tá, gente? Então, vocês me perdoem com relação ao tamanho da live. Não, não terminei não, amor. É o que, neguinho? Eu vou na rua. Tá gravando. Tô, mas falando? Eu vou na rua comprar um negócio, o veículo pra amanhã. Você quer comprar as coisas? Quero. Uhum. Pra fazer o cachorro quente? Sim, pega dentro, hein, não. Não, tem dinheiro, não, não, não. Tá. Já levou isso sozinho, velho? Peguei em volta. Eu compro ketchup? Não. Não tem não, tá? Tá bom. Então compro o ketchupzinho. Pessoal, paciência, tá? Aqui a gente tá terminando já, só falta a nona e a décima, certo? Só faltam duas questões. E aí questões teóricas eu vou agilizar mais, tá? E a memória da minha máquina tá muito lenta, pessoal. Tá? Não tem isso que eu tô com bastante dificuldade aqui. Então, tem hora que ele não aceita o comando que eu dou. na situação esquematizada da figura temos duas polias A e B, que são essas figurinhas aqui, ó. Eu tô puxando, não tá vindo. Vocês sabem o que é isso. Vamos usar o cabalado aqui. Aí tem que ir na mão. Então, aqui eu tenho o que? Dizem o seguinte, na situação esquematizada da figura temos duas polias, a polia A e a polia B, acoplados por uma correia inextensível. Quando a polia A gira, movimenta a correia que, por sua vez, faz a polia B girar também. Blá, blá, blá. Tá dizendo que o movimento tá acontecendo. Admitindo que não haja escorregamento entre a correia e as polias e supondo que a polia A execute 60 rotações por minuto, eu vou mudar, tá? Então, essa polia A ela executa 100 rotações por minuto. Aqui não vai ser 5 e aqui não vai ser 20. Eu vou colocar aqui sendo 30 centímetros e aqui sendo 10 centímetros. Então, mudou os dados, tá? 30 e 10. Admitindo que não haja escorregamento, vamos lá. Aqui não vai ser mais 60 rotação, aqui vai ser 100 RPM. A frequência da rotação da polia B, ele quer saber a frequência da rotação de B. Pessoal, isso daqui, certo? São questões que vocês vão trabalhar em cima da velocidade. Ok? Em cima da velocidade. Lembram-se que velocidade é a velocidade angular angular vezes o raio, né? Velocidade angular vezes o raio. Foi o que a gente mostrou da outra vez. Começa a partir daqui, ó. Velocidade angular é a velocidade sobre o raio. Raio vem pra cá, fica a velocidade angular, velocidade é... Velocidade escalar, velocidade angular vezes o raio. bom, mas eu não tenho velocidade angular aqui. Se vocês for lembrar, lá ver na fórmula, a velocidade angular, pessoal... Só um minutinho, tá? se a gente for ver uma das fórmulas da velocidade angular, ele dizia que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Lembram disso? Bom, então, se a velocidade angular é 2π vezes a frequência, logo, a velocidade escalar vai ser igual a 2π vezes a frequência vezes o raio, tá? Então, aqui eu vou só mudar pra vocês se ligarem. Aqui, ó, 2π vezes a frequência é a velocidade angular. É a outra fórmula da velocidade angular. Esse é o conceito necessário que vocês têm que se ligar pra resolver essa questão. Eu sei que a velocidade é 2π vezes a frequência vezes o raio. Vê só, pessoal, velocidade angular vou chamar a velocidade angular de A e vou chamar a velocidade angular de B. Lembram-se que eu disse que as velocidades escalares dessas duas polias tem que ser igual porque se ela não for igual a corrente cai, então as velocidades escalares tem que ser igual. O que é que tem que ser diferente? a velocidade angular. A velocidade angular dessa é diferente dessa, tá? Mas a velocidade escalar elas são iguais. Se elas são iguais eu vou dizer assim, ó, velocidade de A é igual a velocidade de B. Se a velocidade de A é igual a velocidade de B o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que 2 vezes π vezes a frequência de A vezes o raio de A ó 2π tô vindo aqui, tá? Tô vindo aqui, ó 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência de B vezes o raio de B mesma coisa velocidade de A é igual a velocidade de B certo? Ó só, galera vê que legal, viu? vezes π quanto equivale a frequência de A frequência de A tá aqui, ó 100rpm, né? 100rpm certo? Quanto equivale o raio de A 10cm? Tá aqui o raio de A 10cm vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência de B é quem não quer saber, né? Frequência de B é quem não quer saber vezes o raio de B o raio de B é quanto? é 30 vê que massa, ó 2 tá aqui eu posso cortar π tá aqui eu posso cortar portanto 100 vezes 10 dá quanto? dá 1000 é igual a frequência de B vezes 30 logo esse 30 vai pra cá tá multiplicando passa pra cá dividindo a frequência de B vai ser 1000 sobre 30 corta esse 0 com esse 0 vai dar aproximadamente 33,3 rotações por minuto respondido a questão ele pediu em frequência em hertz não, né? pediu em só pediu igual a frequência essa é assim que se resolve esse tipo de questão a frequência da rotação da polia B ele já deu aqui em rotações por minuto 33,3 RPM essa é a nona questão tá? gente não é fácil o nível dessas questões é difícil mas esse é o último assunto de movimento de cinemática de vocês, tá? o legal disso tudo é isso a gente tá dando adeus a cinemática a partir de hoje certo? agora é só a revisão pra prova vamos pra dessa uma questão pra finalizar a live em nome de Jesus deixa eu pegar a questão aqui não tá arrastando não chega dando raiva na figura as rodas R1 R3 são vou pegar as figuras aqui a figura tá lá na questão vocês conseguem visualizar tranquilamente essa live tá pesada mas também vocês estão tendo uma aula de movimento circular uniforme viu pessoal esse é o assunto que mais cai no ENEM quando a gente fala de movimento circular uniforme bom nas rodas dentadas R1 e R3 ó nas rodas R1 tá aqui e R3 tá aqui é elas são iguais e se elas medem 50 centímetros não medem mais 50 eles vão medir 60 centímetros tá enquanto a roda R2 tem raiva igual a 25 essa daqui ó essa daqui essa daqui é essa daqui é igual a essa daqui tá e R3 tem 25 centímetros vai ter mais não ela vai ter 20 centímetros tá as rodas R2 e R3 essa roda aqui R2 e R3 elas giram fixas ao mesmo eixo então essas aqui elas estão no mesmo eixo tá o que é que acontece com essa informação o que é que eu posso dizer frequência a frequência dessa é igual o período dessa é igual a velocidade linear a velocidade angular perdão é igual o que é igual aqui o que é que eu tenho igual aqui com esse eixo eu vou ter frequência período e velocidade angular essas três conceitos físicos eles são iguais pode trabalhar com isso aqui sendo igual é óbvio né a frequência dessa é igual a frequência dessa o período dessa é igual o período dessa e a velocidade angular dessa é igual a velocidade angular dessa tá ela gira um fixo ao mesmo eixo a roda R1 acoplada a roda R2 gira com frequência igual a 5 mil rotações por minuto ele tá dizendo aqui ele só deu aqui ó a frequência dessa daqui e eu vou dizer que ela gira com 6 mil rotações por minuto o que é que ele tá dizendo ele tá dizendo que essa roda a frequência dela é 6 mil rotações por minuto e essa roda eu não sei qual a frequência das rodas R2 e R3 é exatamente isso que ele quer saber né qual é a frequência dessa roda e a frequência dessa roda eu já disse pra vocês a frequência é igual então a primeira informação que eu já sei a frequência dessa roda é igual a frequência dessa roda ou seja eu tenho que achar a frequência dessa roda aqui e na questão anterior a gente até fez né então o que é que acontece aqui ó eu sei que essa roda gira e essa roda gira no sentido elas vão se acoplando né então elas vão se girando em sentido contrário essa gira pra cá essa gira pra cá mas existe um conceito que a gente na última questão a gente trabalhou que foi a correia tá eu tenho aqui a correia então eu tenho a correia então pra elas terem o movimento o movimento acontecendo a velocidade dessa tem que ser a velocidade dessa gente aqui tem que acontecer a mesma coisa a velocidade dessa tem que ser igual a velocidade dessa se for diferente não vai acontecer o movimento vai sair quebrando tudo aqui quebra os dentes todinho então a informação que eu vou ter então o que vai acontecer aqui ó a velocidade deixa eu botar aqui botar de azulzinho tá então ó a velocidade velocidade de r1 é igual a velocidade de r2 quem é a velocidade de r1 velocidade de r1 vai ser a velocidade angular de r1 nossa a velocidade angular de r1 vezes o raio de 1 certo tem que ser igual a velocidade angular do raio 2 vezes o raio 2 quem é a velocidade angular do raio 1 vai ser a frequência do r1 da roda 1 vezes eita peraí desculpa gente desculpa a velocidade angular do raio 1 eu encontro y a velocidade angular do raio 1 a gente viu na questão anterior que é 2π vezes a frequência da roda 1 vezes o raio da roda 1 é igual a velocidade angular da roda 2 2π vezes a frequência da roda 2 vezes o raio da roda 2 e aí né pra não ficar fazendo conta e conta eu posso cortar daqui gente ó vou cortar ó esse 2π vai anular esse 2π certo quanto equivale a frequência da roda 1 a frequência da roda 1 vale 6.000 né a frequência da roda 1 vale 6.000 o raio da roda 1 deu quanto ele deu lá em cima não foi galera lembra na questão o raio de 1 e raio de 3 são iguais esse raio mede 60 cm o raio 1 mede 60 e o raio 2 mede 20 vamos lá né meu Deus que danada eu fiz agora peraí pessoal memória deu pau na memória tranquila na minha O que danado aconteceu aqui? Pessoal, só um minutinho Porque eu vou ver o que aconteceu aqui Ele mexeu no zoom E aí eu não tô sabendo mexer, né? Fogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, tem um probleminha aqui Eu não tô sabendo mexer Porque é... Ai meu Deus do céu, cadê? Onde é que eu amendo esse negócio aqui? Só um minutinho, galera Onde é que eu amendo? Puxa, que danada aconteceu aqui, galera Pessoal, teve algum probleminha Eu não sei o que aconteceu Bom Bom Vou ter que dar uma... Vou ter que fazer um negócio aqui, tá? Então vamos voltar aqui as questões, tá? Vou voltar... Não vou ficar perdendo tempo, não É... Vamos lá Deixa eu pegar aqui Não sei que o danado aconteceu com esse negócio, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Deixa eu pegar ele aqui O outro desenho Tenho paciência Já segurou até aqui Vamos terminar, né? A memória da minha máquina está com problema, pessoal Eu não reiniciei a máquina Antes de iniciar a live E aí ele está Pimipinico Vamos tentar relembrar o que estava Eu estava terminando o cálculo já lá Mas vai ser mais rápido, tá? Então vamos lá aqui É o seguinte Então aqui o que a gente estava fazendo, né? Eu já sei que a velocidade da roda 1 É igual à velocidade da roda 2 Certo? Quem é a velocidade da roda 1? É a velocidade angular da roda 1 Vezes o raio da roda 1 Aí, ó Quando eu sou teorista, professor Eu sei que a velocidade angular É a velocidade sobre o raio Certo? Logo, a velocidade é a velocidade angular Vezes o raio Tá? É isso que eu estou fazendo aqui A velocidade de R1 É a velocidade angular Vezes o raio Mesma coisa do outro lado Velocidade angular do raio 2 Vezes o raio 2 E eu sei também Que velocidade angular É igual a 2 Vezes π Vezes a frequência Então aqui no caso de 1 2 Vezes π Vezes a frequência Certo? Da roda 1 Vezes o raio de 1 É igual a 2 Vezes π Vezes a frequência da roda 2 Vezes o raio de 2 Tá? Posso cortar, ó Esse Eu posso cortar com esse 2π 2π dá 1 Sobrou isso aqui Então a frequência da roda 1 Se não me falo Lá na Na primeira questionamento Eu mudei Eu botei pra 6.000 Rotações por minuto Não foi? Aqui Eu botei 80 cm E aqui Eu botei 20 cm Então o que é que vai acontecer? A frequência da roda 1 Eu já sei que é 6.000 6.000 vezes Quanto é o raio da roda 1? O raio da roda 1, ó É 80 cm Tá? Ó Frequência e raio Vai ser igual a Frequência da roda 2 É justamente o que ele quer Ele quer saber a frequência Dessa roda daqui, ó Chamada de frequência da roda 2 Vezes o raio da roda 2 Que é 20 cm Vê que massa Frequência da roda 2 Vai ser igual a 6.000 Vezes 80 Sobre 20, né? Corta esse zero com esse zero Certo? 80 dividido por 2 dá 4 Logo a frequência da roda 2 Vai ser 6.000 vezes 4 Isso dá 24.000 rotações por minuto Essa seria a minha resposta Essa é a frequência da roda 2 Como eles estão no mesmo eixo Essa frequência é igual a essa frequência Então a frequência da roda 2 Também é igual a frequência da roda 3 E isso tudo é igual a 24.000 rotações por minuto Pessoal, aqui a gente encerra a live O que é que vocês tem que se ligar? Vamos deixar aqui Para tranquilizar vocês, tá? O que é que o aluno tem que ficar esperto? Ele tem que ficar esperto que existem 3 situações de transmissão do movimento A primeira transmissão do movimento Disco de vinil Certo? Disco de vinil Então eu tenho o mesmo eixo O raio daqui é diferente desse raio daqui Mas eles tem Frequência igual Vou chamar aqui de A E vou chamar aqui de B A frequência de A é igual a frequência de B O período de A é igual ao período de B E a velocidade angular de A é igual a velocidade angular de B Eles tem que ter essas características para que o movimento ocorra A segunda condição foi qual? A gente viu que foi a traca da bicicleta Certo? Transmissão do movimento por correia Então o que acontece aqui? Eu tenho os raios diferentes Se o raios é diferente Frequência e período é diferente Eu não posso usar isso aqui Velocidade angular também é diferente Eu não posso usar isso aqui Então qual é a única coisa que tem que ser igual? A única coisa que tem que ser igual É a velocidade de A Que tem que ser igual a velocidade de B Então as velocidades elas tem que ser iguais Velocidade escalar A mesma coisa quando se eu tivesse Dois eixos diferentes Mas eles tem uma região de contato Que acontece nas engrenagens Se essa daqui gira para cá Essa daqui gira para cá O que é que tem que estar aqui igual? As velocidades também tem que ser iguais Frequência e período é diferente Frequência e período é diferente Velocidade angular também é diferente Então nesse tipo de movimento A única coisa que vai ser igual São as velocidades angulares Gente, terminamos Movimento circular uniforme Terminamos transmissão do movimento É muito assunto Sem contato presencial É um pouquinho complicado Mas eu espero que com essa live Vocês fiquem indo e voltando Vocês vão conseguir compreender E vocês vão conseguir responder as questões Tá bom? Alguma dúvida? Provavelmente eu sei que tem dúvida Mas ninguém falou nada Beleza, Ana Pronto, pessoal A gente encerra a live agora De 1 hora e 26 minutos de live Espero que vocês tenham gostado Certo? Isso fica gravado no canal Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem Tá bom, gente? Uma boa tarde Fiquem na paz aí O próximo encontro da gente Vai ser pra falar sobre a avaliação Tá? Tchau Um abraço